Fala galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e nesse vídeo trago pra vocês a parte 2 das promessas com face real no FIFA 21. Aqui no canal já tem diversos vídeos com promessas, então se você for novo se inscreve no canal e ativa as notificações. E lembrando que no final tem uma dica top pra quem quiser aumentar ainda mais o potencial dos jogadores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Opa, muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até o final. Aqui vai aquela dica especial que eu prometi. No vídeo que tá aparecendo agora aqui em cima nos cards, eu ensino você a bugar o potencial dos seus jogadores. E o melhor é que esse método vai funcionar sim com a maioria dos jogadores desse vídeo que você acabou de assistir. Então se esse vídeo for útil pra você, deixa um comentário lá pra eu saber, beleza? E agora eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo e até a próxima!